Olá, galera! Aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer pra vocês um aplicativo de celular que cataloga os seus livros a partir do código de barras. Incrível, não é? Então vem comigo! Bom, gente, esses dias eu tô assistindo televisão, assistindo Decora, acho que é da GMT ou da Multishow. Bom, sei lá. E o pessoal do Decora estava catalogando quadrinhos de um das pessoas que eles estavam arrumando a casa. E eu achei aquilo, assim, meio incrível, sabe? E eu fui procurar na internet, procurei diversos sites, encontrei diversos aplicativos, até que eu encontrei um aplicativo sensacional pra isso. O nome dele é Livebe, eu vou deixar escrito pra vocês certinho na descrição aqui do vídeo. E, gente, o mais incrível de tudo nesse aplicativo é que além dele deixar todos os seus livros certinhos numa estante particular, ele cataloga a partir do código de barras. Você não precisa digitar nome de livro, nome de autor, sinopse, nada. Ele faz tudo isso sozinho e eu vou mostrar pra vocês. Então, esse aqui é o aplicativo, essa é a minha estante. Eu tenho exatamente 115 livros agora. E aí, eu clicando aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver legal, mas tem todos os livros catalogados. E aí, o interessante é que você, clicando num deles, eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Afro. Você tem a descrição, que é a sinopse do livro. E aí, aqui embaixo, você tem as informações, data da publicação, a editora... Inclusive, tem até opinião de outros leitores. Nesse caso, nesse livro não tem nenhum, mas tem também. E opiniões. E aí, aqui, tem muitas outras coisas. Você pode fazer anotações sobre o livro. Você pode dizer o que você achou do livro, fazer a sua avaliação, dar estrelas pro livro. E eu achei isso muito interessante, ó. Aqui que você consegue ver. Espero que você esteja conseguindo ver tudo certinho. E agora, eu vou mostrar a parte mais legal de tudo. Clicando aqui em Barcode, vai aparecer a câmera. E aí, você procura o código de barros, que geralmente está na parte de trás do livro. E coloca na frente pra fazer a leitura. Opa! É rapidíssimo. E aí, tá aqui, ó. Trevo de quatro folhas. E tem até a capa do livro já. E esse livro é nacional, gente. Então, é... O que eu achei muito interessante é que teve pouquíssimos livros da minha estante que não tinha já cadastrado. Aí, quando isso acontece, você pode cadastrar manualmente. E daí, na próxima vez que outra pessoa for tentar cadastrar esse livro a partir do código de barras, ele já aparece. Aí, aqui, eu posso colocar Scan Another, que é pra escanear outro. E aí, eu vou colocar mais um, que eu tenho aqui. Um novo livro da Samantha Holtz. Que é Quando o Amor Batera a Sua Porta. E, gente, esse livro é muito novo, né? Ele foi lançado na Bienal faz menos de um mês. E também já tem aqui. Então, o aplicativo atualiza muito rápido. Tá aqui certinho já. Às vezes, eu posso clicar pra ver. Ah, não dá pra clicar pra ver. Mas aí, eu procuro aqui na minha lista. Quando o Amor Batera a Sua Porta. Ah, tem como pesquisar aqui em cima também. Você volta. Vem aqui na lupinha, tá vendo? E aí, você pesquisa. Eu vou colocar Quando o Amor Batera a Sua Porta. Aí, vai aparecer o nome da autora. O livro é em português, né? Eles avisam. Tem a descrição já completinha do livro. Que é a sinopse. Aqui tem a editora Arqueiro, ano 2016. E o muito legal também desse aplicativo. É que você tem um feed de notícias. E você pode adicionar pessoas. E pessoas podem adicionar você. Na verdade, seguir, né? Eu não tenho pessoas ainda. Porque como o aplicativo é muito novo pra mim. Eu não conheço ninguém que usa. Então, se você usa o aplicativo. O meu name tá Carol Mariotti. Carol, letra maiúscula, Mariotti com letra maiúscula. Também sem espaço. Me sigam lá. Que daí eu sigo vocês de volta. Porque eu não conheço ninguém que tem o aplicativo. Eu queria ver como que é essa história do feed. O que aparece no feed das pessoas que eu não sei ainda. Você pode procurar as pessoas, né? Não tenho quem procurar. Aí, aparece, ó. As pessoas aqui. Você pode ir adicionando e vendo o feed. Vamos ver o feed de alguém? Não. Esse não tem nada no feed. Então, as pessoas acho que não estão muito nessa parte de usar o feed e tal. Bom, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Não sei se o vídeo ficou um pouco confuso. Porque eu nunca... Não sei nem se vocês estão conseguindo ver direito. Eu espero que sim. Eu queria muito mostrar esse aplicativo pra vocês. Porque, nossa. Quando eu descobri ele, eu fiquei tão feliz. Que eu pensei. Nossa. Outros leitores precisam saber que esse aplicativo existe. E agora você não vai se perder. Se você não der algum livro. Se você doar algum livro. Você pode tirar do seu estante. Agora você sabe todos os livros que você tem. Aquelas pessoas que tem, sei lá. 800 livros na estante. Às vezes nem sabe o que tem. Procure aqui no catálogo rapidinho. Já sabe o que tem. Fica, assim, super mais fácil de controlar a coleção. Eu gostei muito desse aplicativo. Então, gente. Adicione aí no celular de vocês. Me procurem. Me adicione. E depois falem aí nos comentários o que vocês acharam do aplicativo. Que eu achei sensacional. E como eu não sabia que ele existia. Eu nunca tinha visto vídeo. Nem postagem. Eu não sei se as pessoas conhecem. Ou se eu que estou atrapalhada mesmo. Bom, de qualquer maneira. Não deixem de dar aquele joinha no vídeo. Se inscrever no canal. Eu vou estar aqui na semana que vem. Tá bom? Um beijo, galera. Tchau, tchau.